Olha, olha gente, olha a orelhinha, olha a minha orelha E aí meus amores, tudo bom com vocês? Gente, não liga que eu tô toda roxa aqui nos braços não É que eu tava internada, tá? Mas tô bem e já tô suave Então gente, o vídeo de hoje é a brincadeira das três palavras em cinco segundos Valendo o pregador, tá ligado? Tipo, pregador? Onde? Pregador de roupa? Sim, a gente... Errou, ou passou o tempo, coloca dois, vai valer dois pregador por palavra Os papéis a produção já deixou separada aqui no cantinho pra gente, tá? A gente vai abrir e ver o que pedir e a gente tem que falar Exato Eu começo Então vamos lá Nome de vó Adélia, Dirce e Tereza Ah, nome de vó É! Nome de vó! Nome de vó, mano É que é nome de pôr antigo Nossa, minha vó não pode chamar a Gabriela Não, um dia você vai se chamar, mas aí já vai ser comum, entendeu? Nossa, a produção tá meia... tá meia pá Deixa eu abrir, calma Preciso ler Países com a letra G É... Goiânia... Goiânia não é país... Ai... Já foi Ai, que país, mano? País vai pra G País de gala Ah, São Alvo Mano, não existe país com G Existe sim Olha lá, existe Tá falando que existe, existe Existe, Gabriel, mas depois a gente procura no Google Não é merda, vocês tão roubando O Guatemala foi um Tá, só um Viu? Nossa, o editor respondeu O Guatemala Só É, daqui é pra sacanear, Viu Tá Ai, 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 meu piercing Não, ai, meu piercing não Nossa Ai Nossa, Viu, você tem gordura aqui, não tem pele, né? A Gabuxa Não, você riu Você riu, apareceu uma praia Nome de praia Praia Grande, Peruíbe, Mongabal Eu não apertei, mas valeu, valeu Ah, valeu, valeu Mas eu sou muito burra, mano, como que você não consegue apertar? É que eu tava olhando aqui Mas valeu, o pessoal viu que valeu, foi rápida Nome feminino com W Gente, para, velho Jéssica Não foi eu Gabriela, você tem que tentar, mano Ah, tá, Vanessa Só Valda Vilma Vilma Ah, tá, agora Vanessa Vai lá que tá doendo muito Eu não preciso de prender na cara Burra Você tá doendo Cuidado Sempre que isso foi um terceiro aqui Sempre Só ri mais Mas aí eu vou voltar Ah Pronto, tá linda agora Três sentimentos Raiva, dor e alegria Ai, se juntei Ai, se juntei Ai, se juntei Eu tô de corra com ela Olha as agulhas que você rega Três sentimentos Nossa Ah, tá Arralhaçada Vai ler Três lugares do Nordeste Fora na Goiânia e São Marão Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Sou Marão Goiânia é do Nordeste O que mais evoluou? Errou, não errou? Errou Errou Ah, é, é Tá Jéssica, só que vamos logo com esse desafio Tá machucando muito, é sério Sérião Eu não dei, é só ouço Ai, não Vai machucar aí Aí machuca Aí machuca Eu já tô com a nariz zoada Nossa Nossa Caralho Ah, aí você não quer que eu falo Nome de anticoncepcional Elane 28 Angelique Eu falo errado Falou errado É Angelique Mas eu não ia saber o terceiro É Daline Puta, Daline Tudo nome de mulher, né? Ai Nossa, tá doendo Ai, tá doendo Tá doendo, tá doendo Onde que tá doendo? Olha isso Eu vou fazer Aqui tá doendo É, você tem que pôr direito, né? E aqui, ali no cantinho Ele machuca Nossa, que de boa Nossa, meu irmão, eu tava chocando Acho que é o jeitinho que você colocou Frutas com C Carambola Caqui E Cambrai Falei certo Cromwell É, é Cromwell Verdade É Chufa Trouxa Deseiro animado Pica-paus Três patetas Mônica Mônica errou É Mickey, caralho Errou 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 Não é Mônica Sério É lógico Ai, calma aí Ai Olha isso que tá fazendo Cara, é sério que eu errei? É lógico É Mônica Calma o que eu tô falando Mônica é a mesma coisa Mônica A Mônica tá no desenho do Wiki Ah tá, é uma coisa que eu ia falar Lula Molusco Existe Existe, Lula Só que não vale, né? Válido Nossa, menina Isso que tem velho Só gordura Ai 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 Eu ia desconto, tá ligada Oi Quando você colocar o texto, você vira pra lá, tá? Quando você apertar Tá Não Olha Olha A Rihanna A Rihanna Tá E ela vai conseguir nós unir Ai Playcenter Vai pro carreiro Ué Jéssica Não Que 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 Jéssica Então Anula Anula Anulei Anulei Não Vocês Estão Estão Rolando Ah Cara É um Rolando Não Não Vive Vai Olha Você Está chorando Eu Estou Você Está Mais Será Já Está Em Trinta e Quatro Em Trinta e Trinta e Trinta e Sem sacanagem, hein? Calma, deixa eu ler Chimões estrangeiros, rindo da ruta As ranquelas, as patricias de Barbary Hills e... Silveira no Casi Silveira no Casi é estrangeiro, né? É estrangeiro, só que Deixa eu arrumar Mas eu vou rir em outro lugar Ela tá aqui Ainda não Eu vou rir em outro lugar Hein? Valença, porra Passou um troco Legal, os milímetros valem Oi? Os milímetros? Ai, eu não sei Depois me pegou mal Fica bem Se roler, né? Vai Sem rolar meu youtuber family Eu ralei, vai se esconder Ah, tá Tipos de sorvete Focos, faças a rua e na folha estando Olha essas perguntas losta que vocês estão colocando, velho Não faz sentido Antigos de sorvete Nossa, o que eu tenho losta, velho Olha 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 o que eu misturei Nove de vó Havia misturado Séries de TV Ai, Jéssica Glee É É uma série? É uma série? É uma série? Onde você vai querer enfiar a palito na minha cara? Não tem mais, Jéssica Eu não sei, eu sei que tá doido no meu nariz Dói, né? Ai, sei lá, ai, vou ser legal Ai, nossa Parece que não ai dói, hein? Vamos ver se tem alguém mordendo Ai, eu acho que a gente Não tinha nem mais por que continuar brincadeira Porque já viram que a Gabriela perdeu Ai, essa finalidade eu esqueci Ai, vai Vai na luta, vai Bares da Vila Madalena Quintandinha, Seu Constantino E Zé do Pó Errou! É Zé do Pó Então deixa eu colocar Pra finalizar o vídeo Você é uma luta, truta Você errou eu assim Ahhhh É louquinho Nossa, esse dói Esse dói Não tem! Não tem! Ai, ela resolveu Ai, ela resolveu Ai, Marilhinha tava chocando Gente Então esses são os vídeos do canal Se vocês gostaram, se inscrevam Eu tô dando pra cá De isso Deixe o like Compartilha E dê visões ai de mim Cadê ela pra gente tá fazendo Falou? Gente, obrigada Manda beijo Manda beijo Manda beijo Ai, vou tirar Tira de mim que eu tiro de você Tira do meio do primeiro Nossa, você amou tudo no esfregador Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu vou já Tira de mim